3, 2, 1 e... Hoje é dia de acompanhar a vacinação infantil aqui em Jaguariona. Tô bem acompanhado dessa galera que vai se vacinar e da Heloísa, que ainda não está com a idade de se vacinar, né Heloísa? É, eu ainda não tô com a idade de ser vacinada, mas espero que logo chegue, né, porque quero ser vacinada logo. E você veio aqui dar apoio moral pra Alice, é isso? Sim, porque é a minha melhor amiga. E eu tô com esses dois marmanjos, um que tá aqui do meu lado que eu achei que tinha 18 anos, mas ele falou pra mim que não tem. Quanto você tem? 11. O Enzo. Enzo? É ele? Enzo? É a sua vez, Enzo? Vamos acompanhar primeiro o Enzo? Bora, eu já volto aqui, hein, parceiro? Vai lá, Enzo. Partiu, Enzo. E aí, tá ansioso pra vacina? Tô, tô que tô. Você é um cara forte? Você acha que vai doer? É picadinha. Comparar a picadinha. Picadinha de quê? Você acha que o que é? Um mosquito, uma abelha, o que que é? Pernelongo. Hoje você vai vencer, né, Enzo? Hoje eu vou vencer. Vacinou e já era. Vacinou e já era. Posso gravar você, Pedro? Você é bom de câmera, Pedro? Tem redes sociais? Tem. Tem o que que você tem? Instagram. Já veio até com a regatinha do Corinthians. Na hora de tomar vacina, você vai mandar um Vai Corinthians? Sim. Ah, eu quero ver. Vai lá, Pedrão, sua vez, vai lá. É agora que eu quero ver. Ah. Preparou o braço, lá vai Pedro. Ah, Pedrão. Ih, alá. Ih, alá. Tô brabo. Já foi? E agora, Pedrão? Vai Corinthians. Ah, palmas para o Pedro. Ah, moleque. Você tá mais nervosa para tomar a vacina ou quando você vai gravar seus vídeos para o seu canal do YouTube, que eu fiquei sabendo que você tem? Eu acho que eu tô mais nervosa para tomar a vacina. E se você pudesse mandar um recado para as outras meninas e meninos que estão te assistindo sobre a vacina, o que você falava para eles? Eu falaria que não precisa ter medo, porque é só uma picadinha e vai passar. Então é muito rápido. Alice, vai tomar a vacina daqui a pouco. E falou que vai fazer dancinha depois que toma a vacina. É. Eu tava pensando em alguma coisa, tipo assim. Like, like, vacininha. Vigui, vigui, vacininha. Vigui, vigui, vacininha. E aí, o meu Fortnite? E aí? Como é que foi o placar desse jogo? Foi tranquilo. Foi tranquilo. Tá doendo? Não, tô tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Então manda um bora vacinar para a galera lá do Fortnite que tá assistindo. Bora vacinar, gente. Felipe, quantos anos você tem? Dez. Dez anos. Torcedor do Real Madrid. É do Guarani. Que é quase igual. O que muda do Real Madrid para o Guarani? Que o Guarani é de Campinas e do Real Madrid é lá da Espanha. Só isso, não é verdade? Esse é torcedor mesmo, hein? A sua vontade de torcer pelo Guarani e tomar a vacina, você acha que tá igual? Aham. A sua paixão pelo Guarani e a vontade de tomar a vacina tá igual? Sim. Eloise, você como amiga, você está ansiosa por esse momento? Estou. Quero que ela fique bem, né? E não pegue essa doença. Então manda uma mensagem positiva para ela. Alice, você sempre foi minha melhor amiga. Eu sempre tenho muito carinho de você e eu quero que você sempre seja bem. Só fica de olho fechado e conta até 10. Melhor levar uma picada do que ficar doente, não é mesmo? Também acho, Eloise. Muito bem, Eloise. Chegou a hora, chegou o momento. Vamos que vamos. Ih, já foi? Aí, ó. E aí, a lapiseira dói mais? Me dói mais a lapiseira. E vai. Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado. Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado. Toma, toma, vá pro vá pro. Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro. Toma, vacina. Toma, vacina. Ah, Alice, muito bem. E aí, Eloise e sua amiga, as vacinadas. Bora vacinar. Bora vacinar. Bora vacinar. E esse foi mais um dia de vacinação que tá acontecendo aqui em Jaguariuna das nossas crianças. Então não se esqueça, a vacinação infantil continua em Jaguariuna de segunda a sexta-feira, da uma da tarde até as quatro da tarde, nas unidades básicas de saúde que vocês estão vendo aqui na tela e não deixe de levar o seu filho pra vacinar. Fique atento. Crianças a partir dos nove anos sem comorbidades e crianças com comorbidade de cinco a oito anos podem se vacinar. Vacine seu filho, você pai é o responsável, vacine a sua filha, seu neto, sobrinho. Vacine, vamos vacinar as nossas crianças. Vamos que vamos. Protegida, vacinada, né? Vamos lá, Su? Vamos lá, Su? Bora vacinar. Tchau, tchau.